Esse é o DJ Juninho da B, caralho, o Pablo Escobar da putaria Cheio de perereca na cola, brota, brota Esse é o DJ Juninho da B, firma o Tote Fiote Ela falou que hoje vai fuder comigo várias vezes E que só faz sossegar quando esfolar o meu cacete Que tesão é esse? Que tesão é esse? A pepequinha cheia de sede, doida pra tomar o leite Que tesão é esse? Que tesão é esse? A pepequinha cheia de sede, doida pra tomar o leite Que tesão é esse? Que tesão é esse? A pepequinha cheia de sede, doida pra tomar o leite De beck na boca, e copão na mão Vai! De beck na boca, e copão na mão Aê! Com nós é só Mandela Só mandelão, entendeu? Pussar, 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 nas novinha do tcherecão Pussar, pussar, nas novinha do tcherecão Pussar, pussar, nas novinha do tcherecão De beck na boca e copo na mão Vai, de beck na boca e copo na mão Russarra, russarra, nas novinha do Tcherecão Russarra, russarra, nas novinha do Tcherecão Rua do Primeiro lançou mais uma parpeira Arrastar xereca no chão, valeu? Ah, Santos de Rua do Primeiro Rua do Primeiro Rua do Primeiro O bravo dos bravos Canal Funk Pra mim você é o mais pica danado